A paz seja com todos, o Eterno abençoe você e sua casa, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vamos falar sobre alimentação. Está aqui o alimento principal, essa é a refeição da manhã, a primeira refeição do dia, nós fazemos três aqui em casa, o Eterno seja louvado por isso. Aqui está a Torá, o alimento principal, são três refeições, três cultos. E minha esposa fez o Asimo, que a gente usa no Peça, aprendemos com alguns amigos distantes, o Asimo. E ela faz no Peça, e a gente come volta e meia também, biscoito de polvilho, sobrou de ontem, leite de painço, óleo de coco, vitamina D, banana, mamão. Banana e mamão, praticamente todas as manhãs, como não tem no sítio, a gente adquire, compra, né? E aqui está a misturinha, ela tem farinha de coco, farinha de linhaça na misturinha, tem também amendoim, farinha de amendoim e aveia, aveia fina, né? Aqueles flocos finos. A gente amassa com banana, duas colheres cada um, em média, pela manhã. E fica um café da manhã saudável, né? Café da manhã, né? A primeira refeição. Então, assim, nas nossas andanças por aí, o pessoal sempre comenta, ah, é difícil comer bem. Não, não é difícil. Tem gente que tem dez pares de calçado guardado em casa, no guarda-roupa. Tem gente que tem roupa guardada, roupa de enxoval, nem usa e deixa de gastar com o que é necessário. Aí o pessoal, vou usar aqui o ditado do meu finado avô, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Como dizia a ruxua, né? Sepulcros caiados, né? Então, nós temos que cuidar bem da nossa saúde. É templo, é morada do ruar, do Espírito do Santo. E nós temos que cuidar bem dessa morada, né? E trabalhar, né? Dar condições de sustento pra casa. Encaminhar a dízima pra viúva e órfão, né? Pro local correto. E o Eterno vai nos abençoando, correto? E que o Eterno abençoe você e sua casa, pra que não venha faltar o alimento, né? Na sua família, na sua casa. E que ele dê oportunidade pra você também ajudar aqueles necessitados e cuidar bem da sua saúde emocional e física, né? Porque quando você cuida do espiritual, você acaba influenciando o emocional e o físico. o físico e o emocional. E cuidar de uma forma saudável também da alimentação. Forte abraço, fiquem com o Eterno.